Gente, agora eu vim aqui na Panda Luxo Fica aqui no Shopping Albrás, tá? Entrada aqui pela rua Rodrigues dos Santos Vou mostrar pra vocês aqui, ó Luzinhas de qualidade, tecido suplex com poliamida E o precinho top, gente Preço aqui a partir de R$12,00 no atacado, tá bom? Gostou da dica? Então, ó Você vai compartilhar esse vídeo Você vai se inscrever aí, ó Pra ajudar a nossa comunidade E aí também vai ativar o sininho Pra você poder receber as nossas dicas aí, certo? Eu vou começar mostrando aqui pra vocês Que já tá exposto aqui, gente As blusinhas Pen Plum, tá bom? Blusinhas Pen Plum, essas daqui vão sair por R$13,00 no atacado, tá? E a sainha vai sair por R$18,00 no atacado Vou mostrar aqui outro modelo Ó, um detalhezinho aqui Só dos mesmos preços, tá bom? Aí a gente vai focar aqui, gente Vou mostrar pra vocês a variedade Porque aqui, ó É tudo o mesmo preço Aqui, ó Com a sainha branca É, eu gostei do conjunto Isso aqui ficou interessante, né? Também gostei dessa blusinha Vou levar uma dessa pra mim Deixa eu ver aqui Ó, essa daqui também Olha que linda Todas com sainha Essa daqui, ó Que eles fizeram, ó Com a bola canoa Também ficou super linda Bem bacana, né? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui dentro pra vocês, ó Aqui tem também, assim, ó Mais de 50 modelos, tá, gente? Entre crop, display, pum Tem bastante variedade Agora aqui, ó Vamos ver mais o que tem por aqui, ó É esse daqui Que é a cor do verão, né? Mais Lindo esse rosa neon, né? Também gostei Amarelo Eu gostava tanto de usar amarelo Agora tô gostando, viu, gente? Minha cor ano passado foi o verde Esse ano eu vou mudar Olha só Azul Aqui eles fizeram a combinação, ó Da sainha sobreposta Com o mesmo tom de blusa Essa daqui com lacinha Achei um charme Não ficou fofa? Amarelinha Também, ó Falei que é amarelo Essa aqui é estampa de rosas Agora essa daqui, ó Listradinha Também tá um charme Não tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês Dos cropped, tá, meninas? Cropped é o seguinte Qualquer cropped aqui É 12 reais no atacado Como que funciona as compras, tá? As compras é o seguinte Se você for comprar aqui no atacado Você tem que comprar no mínimo, tá? Seis pecinhas variadas Mentir Minto Não é seis pecinhas variadas, não É seis pecinhas Sendo que é três peças por modelo Na loja Então, tipo assim Eu vou comprar seis peças no mínimo Eu tenho que comprar Três peças desse daqui, ó E três peças desse daqui Aí vai ser o preço de atacado, tá? Eu vou entrar aqui, ó Que é pra você dar uma olhadinha aqui comigo, gente Olha Olha só Tudo arrumadinho Olha esse mundo De cores Que lindo, né? Tem tudo arrumadinho aqui É tudo fofo Tudo pra mim bagunçar Olha o que eu quero Ai Que lindo, né? Eu também gostei Esses aqui, meninas Qualquer um Doze reais no atacado Doze reais Precinha assim, ó Top Deixa eu ver esse aqui Olha esse rosa, gente Que lindo Ah, esse aqui é aquela blusinha Deixa eu ver aí que eu vou mostrar É muito lindo, ó É o cropped, olha Da mesma cor Que lindo Que fofo Né, fofo? Aí você pode pedir aqui, ó Tem os números, tá? Tem todos os números aí pra você solicitar Eu quero, ó O número 1 O número 2 O número 3 Para envio, tá, gente? Para envio Exatamente Para você pedir pra envio Você tem que pedir aí No mínimo 50 peças, tá bom? E eles vão enviar pra vocês aí Pela transportadora Ou pelo ônibus de viagem Tá bom? São esses dois métodos de envio Que você encontra aqui na loja E também você pode seguir o pessoal aqui, ó Da Panda Luxo No Instagram Pra você acompanhar as novidades Que eles postam lá pra vocês Continuamente As modelos lindíssimas lá Que eles têm, tá bom? Bom Acho que eu vou acabar o tour aqui, gente Escolhendo meus cropped aqui desse lado O que você acha, Lívia? Vamos começar a escolher, né? Vamos começar a escolher, né? Porque aqui, ó Tem tudo que a gente gosta A gente adora usar um cropped Já vou falar pra você, ó Veio aqui no Brás Não deixa de visitar a Panda Luxo Que tá aqui, ó A gente tá bem na Rodrigues dos Santos Bem na entrada aqui do Albrás É facinho de você achar Fácil acesso Fácil localização Mas se você preferir Você também pode pedir aí pelo WhatsApp, tá? Que eles atendem os atacadistas De todo o Brasil Fora esse espaço aqui Eles têm um super estoque Que fica aqui em cima, tá? Então eles atendem aí O pessoal que faz a distribuição do produto Com alta demanda Você pode solicitar aí Seu atendimento personalizado Gostou? Compartilha essa dica aí, ó Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau 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 E aí